Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no narratório da vida, sou o Yo-Kai E agora é um FD, fica sem debate, de anime de domingo Mais um OVA, felizmente ou felizmente não deu pra fazer filme de novo Vou tentar fazer uma sequência de OVAs aí, pegar uns outros curtos aí pra dar volume Mas se tiver bastante OVAs curtos eu consigo ver um filme longo eventualmente Conforme o semestre, semestre, o BMS for avançando, acho que eu consegui me organizar melhor Mas eu sou muito vacilão, cara Eu tô vendo muito anime de temporada e fico embaçado pra conseguir organizar os filmes, né Eu acabo vendo coisa curta porque é fácil de ver E novamente, uma coisa curta, né, apertadora de botão gata, lim Ela tá arrebentando com o mouse, toda vez ela tá arrebentando o botão no mouse Acho que não quebrou, mas tá, enfim Eu não mato Outra coisa importante, esse OVA aqui é um OVA de 80 a 90, né Capricorn Tá aí no título do vídeo Essa obra aqui de, lançada em 91, abriu 91+, é baseado em um mangá E minha gata tá pisando no fio e tá me atrapalhando com o mouse Ai gata É lançado aqui em um mangá de 87 a 90 Então é uma obra oitentista, tá Em 1987 a 1990, mais ou menos Finalizada em 5 volumes, 29 capítulos, um mangá curto E, bem, eu não sei se o OVA adapta o mangá inteiro Mas o que eu posso dizer é que, de fato, não tem muito mais o que adaptar Tirando o que é adaptado Eu acho que o mangá tem coisa a mais Eu acho que o mangá tem coisa a mais Mas o bem bolado desse OVA, que é uma espécie de Entre aspas Marketing É, talvez, uma propaganda do mangá, né Esse anime, que é esse OVA, que é uma propaganda do mangá Mas não foi muito sentido também, né Porque o mangá tava acabando em maio de 2000 Maio de 2000 Maio de 1990 E o anime foi lançado em 91 Então, propaganda do mangá finalizado já Não faz tanto sentido, mas, talvez Pode ser uma adaptação sobre homenagem E a lógica desse anime é a seguinte, ó Temos aí o mundo fantasia e Sekai Sekai no ventão Interessantezinho, até Temos um protagonista chamado Taku O Taku é o humano, né Vem do planeta Terra Ele cai num planeta que eu não vou conseguir pronunciar o nome Deixa eu ver o nome do planeta Tá em algum lugar aqui Ah, e aí, ó Esse é o nome do planeta, tá Slavizi É difícil Slavizi Slavizi, esse é o planeta, né A civilização de Slavizi É estranho Essa civilização de Slavizi É uma civilização onde a gente tem animais Não tem humanoides Animais humanoides Animais humanoides é a melhor metáfora Porque são cachorros ou gatos Tá, o Charter design é de cachorro ou gato E são humanoides, né Andam em duas patas E ereto E a grande maioria é de canídeos Canídeos, cachorrinho, lobinho e tal Monon, cachorrinho Doutor Iotoro é um cachorro meio gato Dio é um cachorrinho E os generais É... Digamos, de alta patente Incluindo o Zoku Que é o grande oponente Zoku não, Zouba Zouba O Zouba Que é o grande general O inimigo Era um gatinho Tá, não sei nem se eu consigo achar ele aqui na imagem Porque é difícil pra caramba achar a imagem desse anime Porque ele é um anime antigão e tal E não tem Nem Não tem muita imagem Eu tentei achar aqui Mas eu não consegui achar o Zouba E eu dei uma olhada por cima só também Mas é... Tem muito pouca imagem do Capricorn Porque é um nome genérico É... E ele encaixa com outros animes também Por tabela E eu não achei o Zouba aqui na imagem Mas ele é um felino, tá Ele é tipo um leão Alguma coisa do gênero Grandão Não um leão Mas um gato grande Um gato grande E tipo Os cachorros também são soldados Cachorros e tal, né E essa é a sociedade de... Slavize Tá Nessa sociedade de Slavize Tem uma lenda Uma espécie de... Não é bem lenda Como é que é o nome? É uma premonição Não é premonição Qual é o nome mesmo? Nem Harry Potter Cara, esqueci a palavra Quando você... Não lembro como é que é Presságio, né? Presságio É uma coisa do gênero, né? Que é a palavra especificamente De uma... De uma... Digamos De um retorno De uma raça E a raça dos dragões E essa raça dos dragões Elas vinham purificar o mundo Defender o mundo Uma coisa assim, tá A raça dos dragões É representada pela Mona Que é uma humanoide draconiana E ela é diferente dos canídeos E dos felídeos Ela é dragão, tá E a raça dela A espécie dela São dragões mesmo São dragões e dragões Tá Esses dragões e dragões Eles são os, digamos Os defensores E ao mesmo tempo Os soldados E ao mesmo tempo É a espécie Que mantém a estabilidade Do planeta A estabilidade do bioma E eles são dizimados Pelo reino do exército de Zouba E... Pelo exército E pro próprio general, né? Eles são atacados e tal São aniquilados Zouba, por sua vez Ele faz uma tecnologia ali Estranha de clonagem De dragonianos, né? Dragonianos E tenta escravizar a raça deles Tudo pra ele fazer um exército Pra invadir Capricorn Capricorn É um planeta De outra dimensão Paralelo A... Lafise Que tem ali uma Uma... Não é pra munição, cara É a mesma palavra lá Que quando ele aparece Devido a uma circunstância ali Específica Não é atmosférica Eu esqueci qual o detalhe ali Mas ele aparece de vez em quando No céu E ele vai materializando no céu E aí é tipo um portal Tipo uma espécie de espelho É... Cósmico De uma galáxia Ou de um... Numa outra dimensão Ao qual o planeta Slaphize Enxerga esse planeta Chamado Capricorn Capricorn Por sua vez É o planeta Terra É o planeta chamado de Terra Da onde vem O Taco O Taco vem Como um convocado Da Mona Né? Que é uma draconiana E tem um vínculo Com o planeta Do Capricorn Ela convoca ele Meio que sem querer Pra ajudar na defesa Do planeta dela Né? Slaphize E a história é mais ou menos Eles tentando encontro O Zouba Né? Tentar deter o exército dele De ter as máquinas dele De ter os... Os dragões clonados dele É um anime meio bamba Tá? Ele é... Anos 90 Anos 80 Interessante Charakter design Ele roubou De mecha Roubou no caso de nave Né? É... De cidade É... Um personagem ou outro Que é interessante Ele tem os ladrões São bem legais os ladrões Tem o vô da... Do Donon E da Jill O vôzinho dele é legal É tipo um ministro Né? Ele é um grande historiador E tal Um grande... Sábio E tem o Doutor Yotoro Yotoro é um sidekick Né? Um médico Mas ele tem uma função Que é até legal Assim no anime Depois que o... Acontece uma tragédia Lá no anime Né? Que eu não vou contar Pra não dar spoiler E a Mona por sua vez É a última sobrevivente Da raça dela Ela tá numa raça Que entrou em extinção E por sua vez Tem o macete ali De sincronizar Os habitantes de Capricorn Ou seja Humanoides Com a raça draconiana E tem o macete ali De uma profecia Lembra? É a palavra É profecia Tem no Harry Potter também Profecia A profecia De que vai se concretizar Quando tal entidade Entrar em acordo Com uma entidade Que guarda ali Os túmulos Ou a lenda Ou mausoléu Dos dragões E essa entidade É um dragão lendário Que pode ser despertado E blá 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 E eles tentam despertar Esse dragão Pra fazer frente ao Zouba E fazer um conflito com ele E daí também tem A voz da Mona Que é uma energia De uma espécie De princesa De monarquia Dentre os dragões E também dá Uma espécie de clareza E esclarecimento Para os alienados E tal Tem uma lógica Mais ou menos essa E as batalhas ali Com dragões Ou semi-dragões Contra soldados Armados De armadura Cachorros armados De armadura Cachorros grandões Tipo parece um pouco De enro Aquelas armaduras De soldado Genérica Onde todo mundo é igual E as uma armadura Meio que militar Metálica e tal Que é interessante Até os dragões Duma armadura Bem legal as armaduras também Charakter design Como um todo É bacana A trilha sonora Como um todo É bacaninha também Legal, mediana O carisma dos personagens Tirando o protagonista Que é o Taco Que é muito estranho O resto A Mona também é grande coisa Mas os secundários Como o doutor O Yotoko O ministro Que é o vô do Non e da Jill A própria Non e Jill E os ladrões São bacaninhas O Zouba É um violão genérico Um violão bastante Qualquer coisa Qualquer coisa Os habitantes Os habitantes Da cidadela Dos canídeos E tal Que seguem o Zouba Por tabela Também são Enfim Aliás Iep Iep é a raça Da Mona É uma Iep Essa raça Que é a maior poderosa A maior lendária A maior importante De guardiões Como eu estava falando De Slavize E... Assim Como um OVA De 46 48 minutos Quantos é? Quantos minutos são? 47 47 minutos Contando a história Do mangá De 5 volumes É ok Tá? Eu gostei Não é perfeito Mas ele é um anime Bastante agradável Não é tão infantil Ele é dramático E ele tem um desfecho Que eu não gosto muito O fim dele é estranho O fim ficou um pouco Apressado Pra cacete Mas além de ser apressado Ficou estranho mesmo Tá? Ficou bastante Não curti Tá? Não curti muito o fim Eu não tenho muita imagem Nem nada aqui E tal É bastante coisa nos 80 É mais um Eu gosto da estética No 80 Eu gosto da estética Eu gosto da aventura Mas sendo sincero Assim Não engrandece Não é grande coisa Não tem nenhum destaque É bastante Arroz com feijão Mas sem muito tempero Tá? Uma coisa meio básica É... Por isso que a nota também Não é tão alta Assim Tem esse detalhe também Mas De todo modo Vale a pena ver Pra quem gosta de anime 80 Anime noventista De anos 90 e 80 Vale a pena Pra quem tem curiosidade Sobre obras de aventura Lá Sei lá Slayer Aquele anime da Minna Namaga Lembram um pouco Também o traço Sei lá Da Clamp Do Guerreiras Mágicas E Arte Uma coisa bastante De época Por assim dizer Pelo menos Na estética Narrativa Também tem uma Uma narrativa Que é De um período De anime De uma espécie De identidade Típica de anime Daquela época Eu gostei Mas é bastante Passatempo É bem É isso que eu queria falar Então cortando aqui a cena A cena de novo pra mim Essa é a minha recomendação Da vez Esse aveazinho curto De 47 minutos Tem alguns momentos legais As cenas de ações São bem feitas Em geral Mas É... Não é épico Nem nada Sabe? É bastante Ok Mas eu também Não acho ruim Eu acho um anime Agradável E gostosinho de ver Agradável mesmo Então fica aí Esse review Desse fim de semana Daqui a pouco Eu faço o review Do próximo anime Gata maldita É legal pra caramba também O próximo Eu respeito pra caramba Aquele próximo Não se anota dele ainda Mas cara O próximo anime Que eu faço o review É ponta firme Tá? Do próximo domingo No caso O OVA Assim Me surpreendeu bastante Eu falo sobre ele Na próxima Então se ficam com um spoiler Quem chegou até o fim do vídeo Falar um pouco Do próximo OVA Que eu já vi E eu recomendo Sai no próximo domingo No caso Então é isso pessoas E obrigado pela presença E falows aí Vejam aí esse anime Chamado Capricorn Antigueira Até mais aí Falou